Senhor, que, na vossa divina providência, quiseste espontar no número dos santos pastores o vosso servo São Maximino de Treves, e o fizeste resplandecer pela sua caridade ardente e pela fé que vence o mundo, concedei, por sua intercessão, que também nós, perseverando na fé e na caridade, mereçamos participar da sua glória. Por nosso Senhor. Amém.